Ué, Rupervalda, o que você tá fazendo aí? Ai, eu tô com pre... Tá com o quê? Eu tô com preguiça de tomar banho, acabou minha sombra, acabou minha base, acabou minha maquiagem e tudo, eu tô com preguiça de comprar, eu tô com preguiça de fazer, então chega de viver, eu vou ficar com você cedo. A preguiça me corrói, eu só não me domina, eu quero isso pra minha vida. Ah, Rupervalda, vai levar essa cara, fazer uma maquiagem com as maquiagenzinhas caseiras que eu fiz, porque a Ashley tá vindo lá da Zoropa, a gente começar a organizar o nosso mês inteiro de vídeo no canal daqui. Vem lá suas maquiagens, ligeiro, ligeiro, vem lá, tá lá na penteadeira. E se aquela menina mentida tá vindo pra cá, é agora mesmo que eu vou ficar linda, eu vou ficar mais linda que ela. Música Oi! Ui! Cara de boi Como é que vocês estão? Eu tô bem feliz porque hoje eu tô postando um vídeo que vocês sempre me pedem Incrível Vocês não encontram na rua Kit de maquiagem Não é nem oi mais E hoje estamos no nosso 18º vídeo de kit de maquiagem Se vocês pensaram que eu tinha acabado minhas ideias Nanananana Se vocês querem que eu continue postando vídeo de maquiagem Encha o de joinha aqui embaixo desse vídeo Vou botar uma meta bem básica que eu sei que vocês conseguem 60 mil curtidas nesse vídeo E eu já começo a produzir um próximo vídeo de kit de maquiagem Pois é Mamão com açúcar hein Acabou de chegar aqui Se inscreve no canal Porque tem muita coisa que você vai gostar também E me segue em todas as redes sociais também Que é tudo Kim Rosa Cuca Kim Rosa Cuca é vida E ó Cuquinhas e cuquinhos de Floripa Já se espertem porque dia 18 eu vou estar no shopping Iguatemi de Floripa Às 15 horas Você pode ir independente da sua idade Você não tem que comprar nada Só tem que estar lá cheia de amor Pra gente se trocar e se abraçar e tirar foto E fazer snap e fazer tudo Então eu espero vocês lá Vamos pro vídeo Pra fazer essa necessaire linda, maravilhosa, multiuso Você vai precisar de EVA Eu tô usando duas cores Esse prateadinho e esse laranja e também dois CDs Pega um CD e faça dois moldes Dois num EVA de uma cor E dois no EVA da outra cor No tamanho exato do CD Depois disso é só você cortar com a tesoura E vão ficar quatro moldes no total Agora você vai passar cola universal Pode ser cola quente também Em um dos moldes E vai colocar um CD em cima E vai pegar o outro molde também E vai colocar o CD em cima Ficando tipo um sanduíche de CD e EVA Pra fazer a parte do corpo da bolsa Onde começa o zíper Até a parte onde termina o zíper E também tô colocando a parte de baixo E vai ficar desse jeito assim Espere secar bem E aí a gente vai grudar um dos moldes Que a gente fez com o CD Nessa partezinha com o zíper Desse jeitinho aí, ó Nesse você vai ter que usar cola quente Porque senão ele não vai grudar E não vai dar certo Reparem que a parte de baixo Que é a laranja Eu coloquei pra baixo A parte laranja também do CD E a parte de cima Que tem a tira cinza Eu botei a parte de cima cinza também Pra ficar parecendo uma coisa Bem uniforme e bem unida Mas aí também é opcional Você faz do jeito que você quiser Quando você terminar de grudar A parte de baixo Com a parte da lateral Você vai ver que vai sobrar um espaço Porque o zíper Não vai conseguir circular todo o CD Por isso você vai ter que colocar Uma tirinha a mais lá atrás Só pra preencher esse buraquinho aí Porque senão não vai dar nada certo, né? Vai colocar a maquiagem Vai cair tudo pra fora E vai ficar desse jeito aí Tipo uma caixinha redonda Eu vou fazer uma tira Essa tira eu não tirei medida, gente Eu pedi olhômetro mesmo Tirei a medida ali Encaixei mais ou menos como eu queria Vi a tamanho que ficaria E grudei com cola quente Cola um lado e o outro E você vai ver que ele vai ficar Desse jeito aí, ó Tipo uma alcinha E aí se você tiver na sua casa Alguma palheta que quebrou Algum pedaço de espelho De alguma coisa que você não usa mais Você pode tirar ele E grudar na parte de cima Da necessaire com cola quente Aí quando você for usar a sua maquiagem Se você tiver na rua Ou tiver em algum lugar Que não tem espelho Você já sabe que a sua necessaire Tem um espelho Gente, achei maravilhosa Necessaire, né? Vou usar após na minha vida Cabe muita maquiagem aí dentro E foi muito prática de fazer Você pode até fazer Pra dar de presente pras pessoas Ou pra vender Ou coisas assim A próxima dica é de uma caneta delineadora Pra fazer delineado no olho Eu tô usando uma canetinha Dessas de escolar Que você tem que olhar no rótulo Pra ver se não é tóxica, tá? Tô usando uma marrom Porque eu não encontrei a minha preta Mas se você encontra a preta É muito melhor Porque já vai facilitar muito a sua vida Pra dar um pouquinho mais de cor preta No meu delineador Eu tô raspando uma sombra preta E tô colocando um pouquinho de álcool 70 Até ele ficar cremosinho Mais ou menos líquido Não tão líquido também Pra ele não perder a cor Mas também não tão cremoso Porque senão ele não vai entrar dentro da canetinha O primeiro passo é colocar um pouco Desse negócio preto Que a gente fez Essa misturinha de sombras Na ponta da canetinha Desse jeito aí Coloque bastante E deixe lá Deixe ela... Como é que é a palavra? Deixe ela absorvendo Todo esse negócio preto Enquanto a gente vai cuidar Da parte do miolo da canetinha Com uma seringa dessas sem pontas Eu puxei um pouco dessa mistura preta E eu tô injetando No miolinho da canetinha Desse jeito aí, ó Se você quiser que ele entre bem lá dentro Você vai ter que deixar esse líquido Um pouquinho mais líquido Um pouco menos denso, né? Pra que ele consiga preencher em tudo Agora eu coloquei o miolo lá Coloquei um pouquinho mais Dentro da canetinha mesmo Assim, ó Pra ele entrar bem Pra ter muita cor preta Nessa canetinha E sem brincadeira, gente Eu deixei ela secando por mais ou menos Um dia, dois Mais ou menos assim Pra ela absorver bem E ficar bem pretinha Desse jeito aí Não repare no meu delineado Meio torto Porque eu estou fazendo Essa maquiagem sem espelho Tô usando só o visorzinho da câmera Então, ixi Ficou essa belezura aí Mas deu pra ver que a canetinha É super legal, né? Essa não é bem uma receita É mais uma dica Sabe quando você tem aquela base tua Que já tá acabando Que você aperta o tubo E não sai mais nada O que você vai fazer com ela? Jogar no lixo Não Pelo amor de Deus Não jogue no lixo a sua base Corte ela com uma tesoura Desse jeitinho aí E olha que você abrir Você vai ver que tem muita Mas muita base ainda Dentro do seu potinho É quase metade do tubo Tá lá dentro E ele não saiu Então se você jogar fora É muito desperdício Então tire com uma colher Guarde em outro potinho Que você vai conseguir usar Pelo menos por mais cinco vezes Olha que economia Essa base aí, por exemplo Guarda lá no cantinho Que a gente já vai usar Pra próxima dica de hoje E essa dica é como fazer um contorno Pode ser escuro Ou pode ser claro Com um bastão de cola quente Também pode ser um bastão de base Um bastão de batom Qualquer coisa que você tenha na sua casa Que seja desse jeitinho aí Primeiro eu tô tirando o retinho Da cola que tem Se a cola for atóxica Você só dá uma limpadinha Assim pra tirar esse excesso E geralmente ela é atóxica, né? Se for tóxica É bom você usar outro tubo Não é bom nem arriscar Deixa separadinho o tubinho de lado E vamos fazer a nossa misturinha Tô usando aquela base Que eu tirei Mas eu recomendo vocês A não usarem base não, tá? Que eu achei que sem base Ficou bem melhor a receita Mas como eu já comecei a usar Então eu tô usando, né? Pra gente dar mais volume Na nossa mistura Tô colocando um pouquinho de pó também Pode ser um pó compacto Pode ser um pó solto Pode ser qualquer pó Que você tenha na nossa casa aí Um pouquinho de sombra marrom Da cor que eu quero Que fique o meu contorno Tô colocando um tiquinho 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 De sombra preta também Pra dar uma escurecida Mas é muito pouco Senão você vai ficar com a cara Bem preta mesmo Não é a ideia Gente, eu não tenho dó De raspar as minhas sombras Não, não, não Porque é aquela coisa Se eu não uso Eu tenho que reaproveitar Não adianta ficar guardando O que você não usa Então eu raspo mesmo Faço coisa nova Reaproveito Agora se é uma sombra Que eu gosto mesmo Eu vou tirando um tiquinho De cada uma E aí eu nem percebo Que ela foi raspada Coloquei também um pouquinho De um batom Que eu não uso Que eu não gostei muito Da consistência nem da cor Coloquei também um pouquinho De vela Pra dar consistência No nosso contorno E agora eu vou derreter Tudinho em cima de uma vela Você vai ver que antes Ele não estava marrom Mas conforme ele vai derretendo A sombra vai dissolvendo E vai ficando tudo Bem marronzinho Lembre que na hora que secar Ele vai ficar um pouquinho Mais claro Então se você quiser mais cor Quiser ele mais escuro Taca ali mais sombra Nisso mulher Aí você vai misturar Misturar, misturar No começo vai parecer Meio que um cocô de neném Mas aí ele vai Ficando mais escuro Mais escuro E vai parecer um cocô de adulto Coloque no tubinho da cola Deixe secar E na hora que secar É só você passar no rosto E pronto Essa é uma ideia Muito rápida Mas muito rápida mesmo Pra aqueles dias de emergência Que você não tem pincel Não tem nada E você não quer passar A sua mão gordurosa No seu rosto E encher de espinha A sua cara Você vai pegar Uma meia Lógico que limpinha Cheirosinha né Aquelas que você só tem um par Porque meia a gente sempre perde E a gente tem um par Que a gente não usa nunca na vida Então Você pode enrolar ela Passar a base E usar como beauty blender Você vai dando batidinhas tá Não vai arrastando não Conforme você vai dando as batidinhas Ele vai ficar bem espalhado E não vai ficar com marca Nenhuma de tecido Vai ficar ótimo Um beijo Tchau 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 Tchau